Na manhã de hoje a polícia apresentou dois suspeitos de participar do assalto ao consulado de Honduras ontem no centro aqui da capital. Kenny Roger e Jeffrey Mariano foram presos depois de manterem por cerca de três horas nove pessoas como reféns. Eles planejavam roubar 40 mil reais. Segundo a polícia, a dupla teve a ajuda de um terceiro suspeito que ainda não foi identificado. Eles mencionaram que um terceiro teria passado essa informação onde havia 40 mil reais nesse consulado de Honduras e seria para o pagamento de funcionários. Com eles foram encontradas duas armas com munições. Os dois já têm passagens pela polícia, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Agora devem responder por roubo majorado. Kenny chegou a apresentar identidade falsa na delegacia. Ele deve responder também por falsificação de documento público. E um bando que comercializava drogas no conjunto Viver Melhor 2 na zona norte de Manaus foi preso na manhã desta quarta-feira. Eles usavam menores de idade para esconder e vender os entorpecentes na área. A quadrilha já era investigada havia dez dias. Os homens foram presos em flagrante na casa de Júlio César, conhecido como Gretchen. Na ação, um adolescente também foi apreendido. Segundo a polícia, o bando revendia a droga nos apartamentos do Viver Melhor 2. Eles faziam um kit com a droga, que vinha uma trouxinha de maconha, de cocaína e uma pedra de oxe. E era vendido por dez reais. O Michel espalha a droga ainda in natura, no caso a droga antes de ser misturada, para menores guardarem lá no Viver Melhor 2. E depois eles se juntam em algum apartamento, no caso foi do Júlio César, que era o apartamento da vez, que eles estavam utilizando muitas vezes. Faziam a produção da droga e depois eles revendiam em kits. Ainda de acordo com a polícia, Michel Miranda, conhecido como Gordo, era o gerenciador do grupo. Com eles foram apreendidas 141 trouxinhas de maconha, 39 de cocaína, 326 dióxidos e uma motocicleta. Os seis envolvidos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além desses crimes, Gretchen será indiciado também por corrupção de menores e Antônio Carlos por falsidade ideológica. Dois homens foram presos suspeitos de vários roubos em bairros da zona centro-sul de Manaus. A dupla agia neste carro preto. No vídeo de uma câmera de segurança, o veículo aparece parado. Logo depois, a vítima vem pela calçada e é surpreendida pelo bandido que sai do carro rapidamente e a assalta. Quem abordava as vítimas era Renan Atre da Cruz Silva. O Will Robson Queiroz dirigia o carro. Mas, segundo a polícia, os dois se revezavam e tinham preferência por bairros nobres como o Vieira Alves. Ainda de acordo com a polícia, a dupla vinha atuando na zona centro-sul da capital desde abril. E ao menos oito vítimas já identificaram os assaltantes. Todo momento chega a vítima nova no DIP, relatando, fazendo reconhecimento deles em fotografia e pessoalmente. Deixando claro que eles têm inúmeras vítimas na nossa área. Só que agora eles vão responder, vão para a penitenciária e acabou, por enquanto, essa carreira deles. Para tentar despistar a polícia, os dois trocaram de carro e passaram a assaltar neste veículo vermelho. Eles foram presos ontem à tarde, depois que uma vítima conseguiu anotar a placa e acionar a polícia. Dentro desse carro tinham vários pertences, vários pertences de outras vítimas. E chegando aqui no DIP, foi constatado também que um dos suspeitos, ele tinha um outro carro roubado, que se tratava de um Fiat preto. Foram feitos diligências na casa desse suspeito e constatou-se que lá, esse carro estava lá na residência desses suspeitos. Além de celulares, pendrives e chips telefônicos, o veículo preto usado em boa parte dos assaltos também foi apreendido. Os dois carros estavam com documentação falsificada e placas clonadas. Renan e Will vão responder por roubo, adulteração de veículos e falsificação. O prefeito Arthur Neto anunciou agora à tarde a obra de revitalização da Praça da Matriz. Quem acompanhou e tem mais informações é a repórter Laila Pereira. Marcela, a Prefeitura de Manaus já recebeu cerca de 6 milhões de reais do governo federal para a obra de revitalização da Praça da Matriz. O projeto prevê a restauração das áreas pavimentadas com adaptação para os deficientes físicos, drenagem, iluminação, sinalização, paisagismo e a restauração do relógio municipal. A ordem de serviço para se começar o restauro, a restauração da Praça da Matriz, do seu entorno, incluindo, obviamente, o relógio municipal. E, em segundo lugar, não menos importante, nós já estamos em processo licitatório para a nova Avenida Eduardo Ribeiro. O anúncio do convênio com a Caixa Econômica Federal foi feito na tarde desta quarta-feira. Outros três projetos também já foram aprovados. Com os quatro projetos aprovados, nós teremos aí quase 16 milhões de projetos para revitalizar realmente o centro de Manaus. O prazo de conclusão da obra de revitalização da Praça da Matriz é de oito meses. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Em instantes, impasse na SUFRAMA continua e derrubada de veto à medida provisória dos servidores só deve ser votada no dia 14 de julho. E mais, apesar de mais caras, lâmpadas de LED são promessa de economia na conta de luz. Você confere depois do intervalo.